De artesanato a culinária, as oficinas da Semana do Servidor movimentaram a UFPR e a nossa equipe foi acompanhar uma delas, bem saborosa. Farinha, fermento biológico, água e sal. Essa é a fórmula do sábado à noite. Na oficina ministrada pelo servidor Leandro, a ideia é aprender as técnicas e substituir o delivery por uma bela pizza caseira. Nas outras semanas que eu participei, teve cursos de bolacha, teve cursos de outras culinárias, mas que não era assim uma culinária que abraçava, aquela culinária gostosa. Então eu decidi transmitir esse conhecimento para as outras pessoas. A Gabriela é servidora há seis anos. Participou dessa aula e também vai aproveitar a oficina de hambúrguer, com direito inclusive a preparar o pão fresquinho. Para ela, momentos como esses têm a ver com acolhimento. Bom, na verdade, eu não sou muito boa de cozinha e aí eu achei uma oportunidade interessante, né? Aproveitando a Semana do Servidor. E assim, gosto muito de comer pizza, também de hambúrguer. Aproveito a oportunidade dos dois cursos e como eu consegui a vaga. Me interessei em aprender a cozinhar e fazer isso em casa mesmo. Bom, eu acho que para mim a universidade é uma mãe, ela me recebeu, desde que eu entrei, eu entrei muito nova aqui, ela me recebeu super bem. Então hoje eu estou bem satisfeita sendo servidora, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. As técnicas e dicas para abrir a massa, colocar o molho e o recheio são importantes. Mas a hora mais esperada é essa aqui. E para mostrar que a nossa equipe é comprometida com a reportagem, tivemos que provar para poder contar de verdade o resultado. E olha, o queijo derretido e a massa fininha deram ao Leandro o título de servidor Masterchef.